Papai, sabe, eu acho que o senhor devia deixar, olha aí, deixa ela se explicar, pelo menos. Mas não tem explicação, Júlio. Então ela me chama moça, me instala a moça dentro da minha biblioteca e eu ainda tenho que concordar, meu filho. Mamãe, será que não dava pra falar pra Milica pra ver se ela concordaria em ficar lá no quartinho da empregada? Pelo menos assim ficava tudo em paz entre a gente, né? Ah, eu não vou dizer isso a ela. Olha, eu acho que vocês nunca se detiveram sequer em medir com os olhos o quartinho de empregada. É impossível um ser humano viver ali. Nisso ela tem razão, viu, papai? Hoje em dia eles constroem quartos de empregada já contando que elas sejam magrinhas, mirradas, subnutridas. É um horror, né? Olha, Tino, ela foi despejada do pensionato onde vivia. E eu a recolhei porque ela se mostrou sempre ser uma excelente amiga. Despejada, é? Despejada, sim. Despejada por falta de pagamento. Despejada, misinha. É. Ai, meu Deus do céu, por que você não falou isso logo de uma vez, criatura? Ora, tá bem, eu vou pescar. Depois eu levo os meus livros lá pro quartinho de empregada. Claro que eu vou fazer isso, claro. Não precisa se incomodar, não, seu Altino. Me incomodar, mas não é incômodo nenhum. Que bobagem, menina. Meus livros até vão gostar de mudar um pouco de ambiente. Dá licença. Ô, ô, misi. Me lembro de fazer a mudança assim que eu voltar da pesca, está bem? Está bem, ok, ok, ok. Até logo. Até logo, Júlio. Tchau, pai. Tchau. Deu certo. Vou aproveitar, vou dar minha corridinha também, tá? Um beijo. Toma café, hein? Eles estavam implicando em eu morar aqui, né, dona Migi? Não, nem pense nisso, me liga. Basta que você siga algumas regras do funcionamento da casa e estará tudo bem. Eu posso pagar. Eu pagava lá no pensionato. Pagar? Imagina, só que faltava. Pagar pra ser a minha dama de companhia. A obrigação é minha de pagar a você. Então, vamos combinar uma coisa assim? Eu não cobro mais suas unhas e ficamos quites. É, está bem, está bem. Ficamos quites, ó. Mas volta aqui. Sente aqui. Sente aqui e toma o seu café, minha filhinha, viu? Você gosta de leite com nata ou sem nata? Sem nata. Porque se gosta, eu tiro a nata. É muito fácil. O meu júlio, às vezes, toma com nata, às vezes, toma sem nata. O que é que eu fiz? Pois é, Alice. Nem eu, nem o Ciro conseguimos alguém ainda pra ficar no seu lugar. É, doutor Shaddad, mas eu vou ter que retirar as minhas coisas de lá. E depois que eu retirá-las, não vai dar mais pra prevenir Maria Helena da ideia de vocês. Ele vai acabar colocando qualquer governanta no meu lugar. O anúncio já saiu hoje. Uhum. Ele não está querendo uma governanta simplesmente porque, pelas especificações, pelas exigências, ele está querendo uma pessoa muito especial. Modéstia à parte, pra me substituir, vão precisar mesmo. Eu não diria uma pessoa muito especial. Em si, uma pessoa bastante eficiente. Alice, eu digo uma coisa. O que é que você fazia exatamente naquela casa? Praticamente tudo. Eu comandava os empregados, controlava o orçamento doméstico, as compras e os gastos, enfim. Uma espécie de executiva a nível doméstico. É, pode-se dizer que uma executiva. Quem poderia nos ajudar, hein?